E aí, tudo bem? Vou atender mais um pedido de vocês, fazer um vídeo de comprinhas. Eu vou fazer de agosto e setembro, a de outubro eu vou deixar pra esse mês, pra essa semana, tá? Porque tem bastante coisa. Então assim, eu tinha esquecido no vídeo, no anterior, essa blusinha aqui de cetim, linda, linda, linda. Inclusive já usei na baladinha e também pra ir pra aula. Ela é muito linda. Ela vem com um bojo aqui dentro, aí você só usa os seus olhos assim, sutiã, daí fica bonito. E é manga de lado, como eu já tinha falado pra vocês, que tá na moda a manga de lado. Essa calça maravilhosa, que eu amei, amei, amei. Cintura alta, escura. Adoro lavagem escura. Vou mostrar aqui. E embaixo é skinny mesmo. Fica muito lindo no corpo. Esse top aqui de academia eu também não tinha mostrado, faz algum tempo que eu comprei. Porque até fiz um vídeo de academia, né? Porque ele é um topzinho, mas estilo blusinha, né? E dá pra ser usado só ele. Este colô, rosa. Parece coral, né? Coral também é parente do rosa, mas é rosinha. Bem bonitinho. Ele fica com um metal aqui. Esta camisa transparente, com manga mais curta. Ela é todinha transparente. Eu usei uma vez só, preciso usar mais. Como eu disse também no vídeo de moda, é de moda que está super em alta essas camisas transparentes. Esse vestido preto, vamos arrumar aqui pra vocês verem. Aqui ele é todo aberto, né? Ele fica aberto aqui e aqui do lado na cintura. Ele é bem justinho. Bem bonito. Esta basequinha preta, com rendinha em cima e embaixo. Muito boa essas basequinhas. Outra basequinha pink, só que com renda só embaixo. Muito linda essa daqui, ó. A renda é bem grossa. E ela é estilo regatinha atrás. Aí, mais uma básica preta e uma branca. E essas aqui é muito boas. Você tem que ter... É uma peça essencial para o seu guarda-roupa. Outra camisa. Essa aqui toda estampada. Também com manga mais curtinha. Dá pra tirar aqui, né? Ela é botada, mas é curtinha. Toda colorida. Cara do verão, né? Não sei se vai aparecer perto. Cara do verão. É... Esta saia preta. Com babadinhos aqui. Babadinhos. Esta outra sainha. Rosa clarinha. Bem lindo. Ela tem detalhes dourados. E tem um monte de babadinhos aqui. Esta aqui é cosalto. Aquela dali não é. Esta aqui é cosalto. Shorts jeans. Muito fofo. Aqui atrás tem pedrinhas no bolso. E ele pode ser dobrado aqui, ó. Que ele fica todo desfiadinho. Dá pra usar quanto ele é mais compridinho e mais larguinho, quanto mais justo e dobrado. Muito fofo. Este bolerinho de renda. Cor cru. Eu tenho um lacinho aqui. Uma gracinha. Adoro rendas. Este cor pet. Pink. O fundo pink com a renda preta. Bem bonito. Também já usei na balada. Aqui parece vinho vermelho, mas é bem pink, meninas. Ó, aqui, ó. É bem pink, pink. Fica super show. Esta blusinha. Tomara que caia. Maravilhosa. Toda de babados aqui. Ela fica muito justinha. Fica igual aquele escorcer. Muito justinha. Aqui e os babadinhos. Aí tem detalhes de... Não sei qual que é o nome desse negócio aqui. Tem botãozinhos. Bem fofa. Isso aqui é tipo um espartilho. Eu não sei o nome exatamente disso. Porque tem tampo. Tem corset, corset. Corpete. Então, assim, ele é todo rendado. Ele é prata, né, com renda preta. Aí você usa aqui embaixo do peito. Aí fica bem justo. É bem legal. O zíper dele é aqui atrás, ó. Não é aqueles que apertam. Ele fica apertado. Mas não é aqueles que apertam bem, 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 bem. Aí tem escova de mega. Estava precisando. Eu tinha perdido a minha. Essa de madeira aqui. Está cheia de cabelo. Essa de madeira é muito boa também. Essa pinça que a mãe comprou. Olha só, gente. Ela achou de glitter. Não sei se vai aparecer. Mas é tudo de brilho. Bem fofo. Esse anel aqui duplo. Dourado. Inclusive, já vou pôr. Para combinar com a minha roupa. Eu não largo dele. Tudo que é vídeo eu faço com ele. Esse sapato aqui maravilhoso. Vocês vão confessar que é super Barbie. E super minha cara, né? Muito lindo. Cheio de glitter pink. Meia pata. Salta altíssimo. Adoro. Super lindo. E aí tem algumas coisinhas que eu ganhei. De algumas amigas, né? Vamos mostrar. Essa blusinha aqui. Que ela é rendada aqui. Tem um lacinho. E embaixo, cheia de babadinhos. Essa outra aqui. Também ganhei de uma outra amiga. Ela tem. Eu já tirei fotos. Ela tem uma toquinha. Mas ela é de cachorrinho. Eu amo coisas de cachorrinhos. Muito fofo. Muito fofinho. Essa daqui era da minha Dinha Dinha Dinha. Que eu fiz um vídeo. Muito Barbie essa blusa. Eu sempre enchi o saco dela. Que eu queria. Todinha. Muito linda. É cheio de babadinhos. Tem que ver. Calma. Uma coisa que eu esqueci. Ah, tem laço de fita. E tem esse negócio aqui embaixo. Que eu acho muito fofo. Eu não sei o nome disso aqui. Como que é o nome, mãe? Ela não lembra também. Lese. 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 Isso. Fica muito fofa. Vocês já viram as fotos que eu coloquei no Face, né? Esse outro aqui também. Bem. É um colã. Com uma borboleta desenhada. Que era dela também. Ganhei dela. Lindo, lindo, lindo. Ela sempre bordava. Fazia essas coisas assim de perua, né? E essa pulseira também. Prato. Pulseirinha. Todas prateadas. Então é isso, meninas. Tem mais. Eu não misturei. Porque tinha muito. Essa aqui é de... Agosto e setembro? É. Tem a de outubro. E a de novembro. Eu não vou fazer o vídeo de comprinhas. Porque tudo que eu ganho, a mãe fala essa é de aniversário. Então vai ficar tudo pro aniversário. Porque sempre eu vou lá comprar qualquer coisinha. Ai, a mãe dá pra mim. Só se for de aniversário. Eu não peço mais nada. Eu acabo comprando o mês inteiro. O mês inteiro. Sendo de aniversário. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Muitos beijinhos cor de rosa. Adoro vocês, tá? Tchau, tchau.